Ó, eu mandei mensagem aqui, perguntei pra ele, posso contar a história do México? Parece muito coisa de filme, a história do México também. Cara, não, é que você não viu a história. Parece um se bebendo um case, tá ligado? É, o caseiro não fez nada, tá ligado? Ele foi a vítima, mas é meio... Foi engraçado, foi engraçado. Muito engraçado. O que vocês foram fazer no México? A gente foi pro México de Uber. É, então, a gente tava aí em San Diego, e ali a gente tava do lado da fronteira, e aí a gente falou, vamos ver qual é que é de atravessar? Ah, e aí a gente, a fronteira a pé, aí tipo, entrou no México e já pede um Uber pra dar um rolezinho. A gente foi, tipo, barzinho, comer os tacos de rua e tal. Cara, a gente tomou tequila, assim, comer o taco de rua, nossa, que delícia esse role. Aqueles, tipo, risca-faca, só que mexicano, sabe? Uma parada bem rasta-pé, só que tocando... É, os caras falam que... Mano, é tipo, parece os caras que tem os caras do Libertadores, do Fantástico, tá ligado? Quando você chega lá, começa... Sim. Tipo, você realmente chegou no México, você chega lá, mano... A vibe já fica... Sombreira. Já entra um filtro sépia, sabe? De filme de ação, assim, quando vai pro México fica tudo laranja. Parece já... Caralho, já ficou laranja. Mano, é muito... Tipo, realmente os caras fazem questão de saber que você entrou no México. É, ali é bem... Eu acho que tem um pouco... Eles forçam até pra ser bem mexicano, pra ter essa atração pro turista que vai colar lá. Mas falando que Tijuana é meio... Tipo, bem como se fosse uma Rua Augusta gigante, assim, do México. Eu ouvi falar isso, não sei se é verdade também. Parecia, né? Parecia, parecia. Parecia muito. O que que tu falou? Rua Augusta, sabe? Tá, mas aonde que é essa Rua? Tijuana. Tijuana, que é o que faz a... Tijuana é a cidade. Tijuana é a cidade. Tijuana é a cidade. É, lá o México, inclusive, legalizou uma coisa, né? Legalizou? Legalizou. Eu soube algo assim. Olha a cara do cabeçalho. Pô, tá aí mais uma opção agora. Irrecriativamente. Caralho, eu soube algo no país todo. Eu usou louco em comida mexicana, cara. Que foda isso. Terceiro país do mundo. Tu não foi no México já, porra? Não, mas conhecer o México, tipo, cidade do México. É, é que nem... Por exemplo, eu já fui pra Argentina e pro Paraguai, mas a pé passando pro Fósito do Iguaçu. Não é como viajar pra Argentina. A gente passou uma noite no México. É. Eu não fui pro México. A gente literalmente foi e voltou de Uber, tá ligado? A gente passou pela imigração a pé. Tipo, a gente desceu do Uber e passou assim. E aí os caras... Sabe, pra você sair é de boca. Mano, os caras nem carimbam. Mano, a gente voltar pros Estados Unidos é mais... Aquele vibe de alfândega mesmo. A minha gente da alfândega lá, ela era brasileira, mano. Ah, é? É. E conhecia o canal? Não, não. Tá. Vocês já tiveram... Peguei o WhatsApp. Eu tive situações com a lei onde, felizmente, eles te conheciam ou não? Ah, aham. Já? Teve um... Ah, eu não, porque eu não sou um criminoso como vocês. Não, mas eu não tava nem cometendo crime, não. O lance é que eu tava vindo de mudança de Curitiba pra São Paulo. E o meu carro veio carregado de coisa. Eu tava trazendo mudança. Veio um caminhão. E depois eu vim trazendo umas paradas que eu não queria botar no caminhão. Tava eu e minha mulher só. E aí a gente passou no pedágio. Eu tava com um vape. E eu vi os polícias assim. E eu sou um pouco abusadão, né? Com essas paradas aí. E aí dei um baforadão no vape. Deixa eu trocar aquela fumaça lá fora. Ah, você gosta de desafiar, então. Não, porque se eu tava todo certo. Eu tava todo certo. Toda vida que eu era porque eu fui parado, eu tava todo errado, tá ligado? Não, não. Para eu agora. Agora eu tô todo certo. Mas cara, toda vez que eu passo com esse negócio de revista policial assim, eu tô certo, mas eu ajo exatamente como um cara que tá totalmente errado. Então, um cara que tá totalmente errado, o que ele faria? Não fumaria o vape. Mas eu tava totalmente certo. Daí o que eu fiz? Eu fumei o vape. Eita, tô vindo aqui assim. Aí passei do pedágio. Aí um pouquinho mais pra frente, só vindo os carros da polícia vindo lá atrás, né? Aí eu baixei o vidro assim, bração pra fora, meu vape e tal. Aí os caras mandaram encostar, eu encostei e tal. Vieram aqui assim, com as armas e tal. Pô, qual é? Não sei o que. Aí eu ia descer com o vape. A Mariana que não deixou. Ela tá de prova. Eu ia descer baforando. Ela tá maluco que não sei o que. Pegou da minha mão, caralho. Ah, os caras arrumam pra tua cabeça, mano. Aí. Se é no Rio, os caras põem a droga no teu carro aí, gente. É. É. Mas eu, é, eu acho que eu ainda tava no Paraná. Aí Curitiba é tranquilo. É. Lá é lá. É muito mais frio. Aí os caras pararam aqui assim, aí me olharam e tinha um, desceu o chefe lá, o sargento e tal, e os outros caras assim, tinha um deles que me conhecia. Aí ele ficou, cara, pô, tu não é aquele cara lá do podcast lá, do Flow e tal? Aí nessa o sargento já tava revistando a minha mala, eu já tinha falado pra ele que tava de mudança, caralho. Aí o sargento me olhou aqui assim, pô, qual que é? Qual que é o teu bagulho assim? Aí o outro cara, pô, ele conversa com os deputados lá, pô, o Kim já tinha participado. Aí ele falou, pô, é mesmo? Quem é que tu já conversou lá, cara? Conversa com os caras da internet. Aí a gente falou, pô, irmão, já conversei com mamãe, falei, com Eduardo Bolsonaro, com não sei o quê, os caras, é. Não, então, aí eu falei, eu converso com os deputados. Qual deputado que tu conversou? Pô, conversei com o Kim Kataguiri. Aí ele me olhou assim, pô, tá de sacanagem, cara? Pô, fala um deputado bom aí, pô. Eu tô zoando. Juro. Pô, teve uma outra que foi muito foda. Isso vai ser um plot twist, porque o Kim Kataguiri vai ser o japonês que vai me levar pra lua. Olha que louco. Caralho. Ó, teve uma que eu já tava aqui em São Paulo, eu tava chegando num sinal, o sinal tava vermelho, eu fui e parei, que ia ser atrás de uns dois carros. Aí a linha do meu lá tava vazia, aí passou um carro da polícia, polícia civil. Falou assim, parou lá na frente, aí eu vi ele lá na frente, ele abrindo o vidro e dando ré. Aí eu, fudeu, é comigo? Fudeu, fudeu. Polícia civil dá medo, né? Um homem forte de camisa pola, assim. É, né? Geralmente com desinitivo não é uma corrente, assim. A gente fica meio... Ele tá totalmente não policial e isso me assusta. Porque o uniforme da PM, tipo, você fica meio... Ah, eles são tão bonitinhos de botinha, sabe? Quando o cara tá de camisa pola, irmão, você fala isso. É embaçado. Aí o maluco veio dando ré que assim, eu... Ih, caralho, fudeu. Aí tá, ele parou do meu lado. Aí o cara que tava no volante olhou que assim... Corrego, tudo bom aí, cara? Pô, o Flor é muito foda, hein, cara? Valeu, valeu. Aí eu, valeu, valeu. Aí ele andou pra frente que assim, fechou o vidro. Aí abriu o vidro de novo, voltou de novo. Falou assim... Aí, avisa lá pro monar que a casa dele vai cair, hein? Ele não sabia o gol certo ele tava. E foi ele que te intimou. Então, hoje eu acordei com a campanha tocando e o oficial de justiça me entregando uma intimação. Uma intimação. É. Como que se parece um oficial de justiça? Cara, é um cara que... É uma pessoa aleatória, eu recebi alguns. É. Cara, você vai receber, você não vai receber porque a gente já pegou a sua intimação. Ah, já? Já. Tá. Mas você iria receber também. Você também foi intimado. Inclusive, a gente tem que ir lá, sei lá, dia 24, na delegacia, pra... É, estamos sendo investigados. A verdade é essa. Mano. Estamos sendo investigados. É, sabe, é isso. Um dos maiores podcasts da internet, sabe, que tá ganhando fortunas em dólar, vai ter que ser investigado pra ter certeza que o monarque não é traficante. Eu errei a sala aqui, era na segunda sala, eu entrei na primeira, só que eu não conseguia entrar, abrir a porta, porque tá cheio de dinheiro. É. Não, achei que você ia falar da de trás, onde tem os pés de maconha, tem uns 12. Ah, é, eu tô zoando. Não, não fala isso não, não. Eu tô zoando, caralho. Viu? Voltamos já. Zero Day Night Live. Mas é... É muito triste isso, cara. De tempo em tempo, você vê aquela foto de apreensão. Eu vi esses dias no Twitter ali, era uma ponta. É, vamos parar. E aí a galera coloca ali, sabe, o símbolo da polícia, tal, tal. Aí você fala, caralho, mano, olha o que o bom uso do dinheiro público. Obrigado. Eu me sinto mais seguro agora que você tirou uma ponta da rua. Precisamos parar o criminoso monarco das ruas. Eu não sei exatamente o que que é, porque eu não fui lá, eu não sei, mas, sei lá, deve ser porque eu... Eu não vou falar nada que vai te piorar também, né? É, eu vou ficar quieto. É. Eu...